Você imagina uma comida que você adora simplesmente sumir? Um molusco muito popular na culinária catarinense desapareceu das praias e, portanto, dos restaurantes. E ele é conhecido como berbigão e pode ter sido vítima da poluição ou das mudanças do clima. No tradicional mercado público, os poucos quilos de berbigão à venda vieram de outras cidades. O preço disparou de R$ 10,00 três anos atrás para R$ 40,00 o quilo. O berbigão é um molusco popular na culinária local. Também chamado de vongole, faz sucesso em restaurantes chiques do sudeste. O berbigão começou a sumir do mercado em Florianópolis há três anos, quando houve uma grande mortandade. Havia a expectativa de que a espécie poderia se recuperar naturalmente, mas isso não aconteceu. Até hoje, os pesquisadores ainda tentam descobrir as causas do problema. Contaminação das águas e excesso de chuva estão entre as hipóteses investigadas. Há uma série de suposições do que possa ter acontecido, alguma questão relacionada a enfermidades, parasitas, vírus, ou uma junção de condições muito estressantes de temperatura. Descobrir as causas da mortandade é o primeiro passo. A solução vai depender de investimentos e pode vir com a produção de sementes em laboratório. Liberadas na natureza, elas poderiam repovoar as praias e devolver a abundância do passado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.